Governo nomeia travesti para cargo no Ministério da Saúde, no caso daqui é a pessoa que utiliza o nome de Alicia Kruger, farmacêutica, sanitarista e não satanista, epidemiologista e travesti, para compor o Ministério da Saúde. Ela fará parte da assessoria de políticas de inclusão, diversidade e equidade, que tem como objetivo equiparar o acesso e o atendimento do sistema de saúde aos brasileiros. O cargo da travesti, noiva de um homem trans, é novo e possui ligação com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Então assim, a gente vai ver cada vez mais isso gente, a gente vai ver cada vez mais as pessoas serem escolhidas por conta de sua opção. O Lavo de Carvalho falava, e eu concordo, você escolher politicamente alguém por conta das suas preferências sexuais é a mesma coisa que você escolher com base na sua preferência gastronômica. É uma coisa de retardado, é uma coisa assim, ridícula. Você ter um ministério dedicado a inclusão, uma área dedicada, melhor dizendo, a inclusão também é uma besteira significativa. Se alguém precisa utilizar a saúde pública, o que vai lá e utilize? Se alguém precisa de algum serviço público, o que vai lá e o utilize? Você não precisa ter uma parte dedicada a isso. A gente não tem que tentar nivelar a sociedade, forçar as coisas a andarem da maneira com a qual a gente acha. As pessoas só são o que são e deixam cada um no seu canto. Mas o preconceito vai continuar, enquanto continuarem a colocar pessoas em determinados cargos por conta de sua opção, por conta de algo que talvez esteja no seu DNA, como por exemplo a questão da pele, por conta de uma opção que a pessoa tomou, eu acho que isso só vai significar uma regressão absurda para a República Federativa Brasileira.